Oi meninas, olha eu aqui de novo. Meninas, hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz essa tiarinha trançadinha aqui, tá? De meia de seda. Ó, eu fiz ela desse jeito aqui, ó, com essa florzinha que também já ensinei no canal, né? É uma florzinha modelo Moana. Aí coloquei duas fitinhas aqui verdinha pra ficar como se fosse uma folhinha. Acabamento aqui atrás fiz em feltro, tá? Então eu vou estar ensinando pra vocês como fazer essa tiarinha aqui, tá bom? Eu fiz aqui, eu vou ensinar a fazer como ela faz. Em relação ao tamanho aqui de circunferência pra cabeça dos bebês, você vai pesquisar uma tabela no Google, né? Lá sobre tamanho e circunferência da cabeça por idade. Eu não pesquisei aqui, não vou mostrar a tabela. Então aí você pesquisa lá pra poder estar fazendo. Aqui eu vou mostrar como eu fiz, como eu produzi, como eu confeccionei, tá? Esse aqui ficou um tamanho bem bacana, né? Aqui eu não consigo, não sei se eu vou conseguir medir a circunferência dela, mas dentro aqui, ó, ficou com aproximadamente 12 centímetros. Mas ela espicha bem, creio eu que ela cabe até na minha cabeça. Até na cabeça de gente adulto, ó. Ela espicha bem, né? Então, ó, vai precisar de meia de seda, agulha de costura, cola de silicone, tá? Esses foram os materiais que eu ocupei. Tesoura, né? E aí é super fácil de confeccionar. Eu já fiz ela em várias cores pra me pôr pra vender na ponta de entrega, que eu tava com umas meia, umas meinha, eu tava com umas meinha sobrando. E aí eu peguei e fiz ela e ficou essa coisa mais linda aqui, tá, meninas? Então, vamos lá trabalhar. Então, vamos lá. Cortei quatro pedaços aqui num tamanho de mais ou menos 10 centímetros da meia de seda, tá? Aí agora eu vou espichar elas. Essa aqui é quase como se fosse aquela tiarinha que faz pra pôr os lacinhos, né? Então, aí eu espicho todas elas, tá, ó? Vou espichar todas elas e já volto. Espichei elas, tá vendo? Aí agora eu vou deixar uma reservada e vou pegar três e vou cortar ela. Aqui, ó, vou cortar assim, ó, pra abrir ela, ó. Cortei as três já de uma vez, tá? Aí você vai abrir ela, você vai pegar a agulha, agora a gorilhinha, vai pegar as três pontas, tá? Vai deixar essa parte enroladinha pra baixo, vai colocar uma do lado da outra. Uma do ladinho da outra. E vai costurar, vou mostrar como eu costurei, tá? Eu passei aqui, fui costurando quase igual costura, é, fita, né? Ó. Tá? Vai unir as três. Aí aqui eu aperto. Aí aqui eu voltei na mesma posição, que elas já estão do lado da outra, né? Ó. Fiz assim. Aí fiz mais uma. E arrematei. Eu vou arrematar o meu aqui e volto. Ó, costurei. Agora eu vou trançar. Nessa hora que eu estiver trançando, eu vou ter a preocupação dessa parte aqui não vir pra cá, pra cima, tá? Então, a trança de três mesmo, né? Aí eu vou trançar aqui. Opa. Já ia trançando errado. Né? Vou trançando. Ó. Aqui eu não vou conseguir trançar olhando pra câmera. Eu vou só dar início, tá? Aí depois eu vou desmanchar pra mim fazer bem bonitinho. Mas aí você vai trançando assim, ó. Tá? E cuidado pra parte de baixo não aparecer. Essa aqui, ó. Então, você sempre vem arrumando. Eu vou trançar o meu aqui e volto pra mostrar. Ó. Trancei o meu aqui todinho, ó. Como é que ela fica. Trançadinha. Aí agora eu vou costurar aqui, ó. O final eu procuro deixar ele assim, tá? Pra mim costurar. Aí eu vou costurar agora. Mais ou menos do mesmo jeito que eu costurei lá no início. Sobe, desce, sobe, desce. Né? Vai sobrar esse aqui? Eu vou cortar depois. Aqui, aí eu volto aqui no mesmo... No mesmo lugar. Aí volto, volto de novo pra ficar bem seguro. Tá? E arremato. Eu vou arrematar aqui e volto, tá? Ó. Prontinho. Costurei. Aí agora eu vou cortar esse aqui, ó. Cuidado pra não cortar a costura que você fez, tá? Ó. Então, meninas, eu vou mostrar pra vocês quanto que ficou essa minha trancinha. Porque eu imagino que eu já comprei vários tipos de meia de seda. Umas é mais macia, outras é mais dura. Essa aqui foi bem macia, mas eu já tive uma outra meia de seda aqui que ela era bem mais durinha. Então, creio eu que aí ela possa ficar com menor tamanho, né? Com menor elasticidade. Ó. Essa aqui ainda tá espichando. Mas sem espichar nada, ela ficou com... Do 1 ao... Aproximadamente 30 centímetros, ó. 30 centímetros aproximadamente, tá vendo? Essa minha aqui. Aí, ó. Se vocês forem perceber, quando se fechar aqui, elas ficam muito pequenininhas. Isso aqui fica nem na cabeça, acho que de uma RN, né? Então, o que que eu faço? Eu vou deixar essa... Essa tiarinha maior. Ó. Aqui tem que ficar bem atento, tá? Pra na hora que você for prestar atenção, pra não deixar essa parte de baixo, né? Aparecendo. Então, eu vou pegar aquela outra que eu reservei. Ó. Aqui, ó. Eu vou cortar a minha no meio, assim, pra mim ver. Também. Vou abrir ela no meio. Tá? Eu, as outras que eu já fiz, eu cortei no meio também essa tiarinha daqui. Porque daí eu emendo aqui. Vai ficar uma circunferência bem grandinha. Só que eu calculo eu, que pro RN, essa circunferência aqui também é grande. Então, vocês vão pegar uma tabela da internet, da onde for, né? E vai... Tá tirando a base dessa medida. Aqui eu só tô ensinando pra vocês como eu fiz. Agora, em relação a tamanho, que serve de tal mês a tal mês, do 1 a 2, do 2 ao 3. Tem na internet, lá no Google, as tabelas de circunferência do tamanho da cabeça dos bebês, tá? Aqui da minha encomenda, essa aqui que eu vou fazer, eu vou fazer aqui no olhômetro, porque a bebê tem um aninho, né? Se eu não me engano. Então, eu vou fazer na medida dela, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Até porque, ó, esse aqui espicha bastante, tá? Esse que a gente vai emendar aqui, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui qual o tamanho que eu vou cortar aqui, tá? Ó, já medi aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês o tamanho que eu cortei. Esse aqui ficou com 30 centímetros. E eu vou cortar aqui, ó, mais 12 centímetros, tá? Esse aqui vai ser que eu vou costurar aqui pra emendar na tiarinha. Então, agora eu vou pegar a linha e a agulha. Então, agora vamos costurar, tá? Essa aqui é a minha parte de cima, essa aqui é a parte de baixo. Quase também não dá pra ver, mas é assim que é a minha aqui. Aí, o de vocês, vocês prestem atenção. Ó, aqui, ó, a enroladinha vai ficar pra baixo, tá? E eu vou costurar ele, eu vou costurar ela assim, ó. Vou mostrar do jeito que eu costurei. Se vocês acharem melhor outro jeito, eu vou costurar ela assim, ó, tá vendo? Porque daí, da hora que eu espichar, a costura não vai ficar grosseira, né? Vou pegar aqui. Aqui na ponta eu já faço assim, ó, com nozinho. E aí, eu vou costurando dessa forma assim, ó. Tá? Opa. Deixa eu passar a minha mão pro lado de cá, que fica melhor. Aí, eu vou abrir assim, ó, pra ver se ela costurou bem. Ela ali ainda não costurou. E aí, eu vou costurando pra não ficar, não ficar nem uma partezinha solta, né? Aí, eu vou arrematar. Arrematei. Agora, eu vou costurar do outro lado. Do mesmo jeito, tá? Vou costurar o meu aqui e volto. Pronto, costurei aqui. Ui, tô trompando, falta de costume. Se você tiver fitinha de gorgurão, né? Pra passar aqui e fazer o acabamento, da mesma cor da fitinha, perfeito. Se você não tiver, vou ensinar também a fazer com a meia de seda, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó, mais ou menos uns... Deixa eu ver aqui. Deixa eu medir aqui pra vocês. Mais ou menos uns 4 centímetros, tá vendo? Dois pedacinhos, mais ou menos 4 centímetros. Daquela que sobrou. E vou abrir ela. Assim, meninas. Vou abrir elas. Tá? Vou abrir a outra também. Assim. Tá bom? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar elas. Vou dobrar... Assim. Tá? Pra elas não... Pra elas ficarem como se fossem uma... Uma fitinha. Vou pegar minha cola de silicone agora. Vou limpar o bico pra ela não sujar, né? Agora aqui, ó. Pro lado de dentro, eu vou passar um pinguinho de cola aqui no meio, ó. Aí vou pegar aqui... Aquela fitinha. Aquela fitinha, né? De meio de seda. E vou colar aqui, ó. Assim. Tá? Aí nisso eu vou arrumar aqui, ó. Pra não... Pra não aparecer. Aí vou dar uma volta. Aqui, ó. Vou dar uma volta. Gente, é que pra mim... Gravar e fazer é um pouquinho complicado. Tá? Tá colando aqui ainda. Aí eu vou passar por aqui, por trás. Aí aqui já vai tá tampando. Se você quiser dar duas voltinhas aqui... Eu vou dar duas voltinhas. Tá? Pra ficar mais seguro. Então, eu puxo ali... A parte de trás. Vem aqui e passo mais uma aqui na parte da frente. Depois ainda vou fazer um acabamento aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Porque eu faço tudo bem bonitinho pra não ter reclamação com as clientes. Tá? Dei mais uma volta. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer mais ou menos aqui, assim, pra me dar uma medida. Porque eu vou fazer o acabamento bem no meio aqui, né? Então, antes de chegar no meio aqui... Eu vou passar um pouquinho de cola aqui desse lado. E vou dobrar a meia de seda. Vou dobrar assim, ó. E vou cortar esse pedaço aqui. Porque ali vai ser tipo uma dobra do acabamento da meia de seda. Tá vendo, ó? Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Cuidado. Tá bem cuidado na hora de fazer. Porque ela... Por ela ser fininha, a cola de silicone, ela trapar... Ela transpassa, né? A meia de seda. Aí eu vou passar ali a meia de seda lá. E vou levar aqui pra fazer o acabamento. Vou só arrumar o meu aqui bem bonitinho pra mostrar pra vocês. Dei uma arrumadinha melhor aqui no meu. Tá? Aí agora aqui eu vou fazer os acabamentos. Aqui também eu vou passar um piquinho de cola de silicone. Com a fita de gurgurão, que eu creio que é mais fácil, né? Pra você fazer esse acabamento. Mas eu não tenho todas as cores de fita de gurgurão. Aí pra não ficar cola no meu dedo, eu vou auxiliar com a tesoura aqui. Aí eu vou... Você viu que eu empurrei um pouquinho, né? Que era o outro pedacinho lá pra dentro. Ela cola até rápido com a cola de silicone. Aí agora aqui eu vou fazer nessa outra parte aqui também. Um pinguinho de cola de silicone. Mas é pouquinho mesmo, tá, meninas? Aí aqui, ó. Eu empurrei a de baixo só pra de cima colar, porque a gente deu duas voltas, né? Aí, ó. Aqui colou. Aqui ainda eu vou dar mais um pouquinho, porque tá querendo soltar. Um pinguinho de nada, só pra assustar a cola de silicone. E ela depois não solta, não. Porque eu fiz uma outra, de uma outra cor. É meio nude. Nude. É meio salmão nude. E depois eu fiquei puxando ela pra poder... Ver... Como eu... Às vezes as coisas que eu nunca fiz, eu faço uma primeiro. Daí, deixo ela lá secando, bonitinho. Depois eu vou lá e começo a puxar de tudo, com qualquer forma. Pra ela ver se ela vai arrebentar. Vai ter algum defeito pra mim poder corrigir. E aqui... Pronto. Aí aqui, esse lado já tá pronto, tá? Aí só esperar secar. Agora eu vou fazer o outro lado. Do mesmo jeitinho, tá? Do mesmo jeito. Então, eu vou fazer o meu aqui. Volto pra mostrar o final. Prontinho, meninas. Ó, fiz aqui os acabamentos dos dois lados. Tá? E ficou assim essa tiarinha trançada. Aí aqui você pode deixar ela só assim. Ou pode pôr umas florzinhas aqui, né? Lacinho. O que você quiser. Usar a sua criatividade, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e fizer, posta lá no grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Grupo de Facebook, tá? Ou o Instagram. Chama canal.yarinha.nascimento. Esse aí é o Instagram. Aí vocês podem tá me marcando, ó. Ou vocês podem pôr também essa florzinha aqui maravilhosa. Que eu ensinei a fazer, né? Já também no canal. Ó, deixei ela aqui porque eu vou finalizar. Olha que lindo que ficou esse contraste de cor. Nossa, ficou lindo. Isso aqui ficou perfeito, ó. Né? Então, é isso, meninas. Beijo, beijos. Até mais. Tchau.